Música Olá você que nos acompanha aqui pela TV Assembleia, pela rádio ou pelas mídias sociais da casa. Nesta terça-feira, primeiro dia de atividade legislativa após o recesso parlamentar, teve reunião da comissão especial que analisa a possível retomada das aulas em Mato Grosso. O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino fez uma explanação sobre o atual cenário de escolas e universidades privadas. Segundo ele, 27 unidades educacionais já fecharam as portas em Mato Grosso em 2020, principalmente aquelas que atendem alunos de berçário e maternal, onde mais de 80% das matrículas foram canceladas nos últimos meses. Mas mesmo com esse triste cenário econômico, não há previsão para a retomada das aulas nas próximas semanas. Isso porque o Estado apresenta uma média móvel de mais de mil novos casos por dia, apesar da curva de contágio se manter em estabilidade desde a segunda quinzena de julho. A população não interage homogeneamente, há uma interação que é heterogênea. E essa interação heterogênea produz bolhas, ou bolhas de contágio, ou bolhas de proteção. E esses epidemiologistas alertam para o risco dessas bolhas serem furadas. O retorno das atividades escolares pode ser o alfinete que vai explodir essas bolhas de proteção e de contágio na nossa população. Portanto, ainda não é hora de se falar em retorno de atividades escolares presenciais. Atentas a essas questões, instituições que trabalham com educação estão debatendo formas de fazer o alinhamento do calendário escolar em um ano de pandemia e de eleições municipais. Os contratos na rede municipal que entram em pleito eleitoral a partir do dia 15 de agosto, se não me engano, não poderão ser prorrogados e adentrar 2021. Isso quer dizer que, num término, em 2021, os alunos que já perderam muito, correm o risco de ter professores contratados em 2021, que são estranhos e alheios ao que foi trabalhado em 2020. Então, nós temos que pensar também nisso aí. O Brasil tem uma lei eleitoral, a última lei eleitoral de 1996, então, ela certamente vai ter que sofrer algumas adaptações, porque muito daquilo que é vedado fazer durante o período eleitoral, não será possível cumprir esse ano. Então, é algo que essa comissão também vai se incumbir de consultar o TRE e, inclusive, o próprio TSE, para que eles possam se manifestar, até porque trata-se de interesse público e, principalmente, de direito público subjetivo dos alunos que está consignado na Constituição, tanto federal quanto aqui do Estado de Mato Grosso. Durante a participação do Sintrai na videoconferência, o sindicato que agrega os trabalhadores da educação, a presidente levantou questões que integram uma denúncia que será feita por deputados ao Ministério Público sobre as relações de trabalho. Os professores estão sendo obrigados a adquirir equipamentos e não são baratos, não é qualquer máquina que roda a plataforma da Seduc para as aulas remotas, porque é da Microsoft, então, são máquinas de mais de 5 mil reais, eles não têm condições para isso, até mesmo considerando que os professores contratados, os interinos, ficaram oito meses sem contrato, oito meses sem salário, agora ainda estão sendo contratados, nem sequer receberam. Nas escolas não tem equipamentos, recebi ontem uma denúncia de Itabaporã, que ao reclamarem, então, foram indicados a procurar a escola, porque lá teria equipamento, só tem dois computadores, segundo a informação, e não pode fazer aglomeração, obviamente. Também a Seduc está obrigando os profissionais a assinarem, essa é a denúncia, um termo autorizando a Seduc a fazer o uso da imagem, das gravações, a de eterno. Tudo isso só reforça, segundo os integrantes da comissão especial, a necessidade de um novo formato educacional, um ensino híbrido até a chegada da vacina, ou além. Assistindo a aula em casa, através da videoaula, ou se é um smartphone, assim por diante, do que estar presencial, reunido numa turma. E também a experiência de algumas escolas, não só aqui no estado de Mato Grosso, como o Amazonas, que já está bem na frente, aquele aluno, aquelas formas das salas de aulas intercaladas, ou seja, 50% do contingente da sala de aula vai da forma presencial na segunda-feira, o outro 50% na terça, e assim sucessivamente, vai fazendo-se um rodízio. Essa forma híbrida, que é uma forma nova também, que eu entendo que vai perdurar por boa parte do ano de 2021, também do próximo ano letivo. A próxima reunião da Comissão Especial está agendada para esta semana. Acesse o site do Parlamento Estadual para ter mais informações. ael.mt.gov.br Francesca Bogo, para a TV Assembleia.